Música Meus amigos, no ar, o Oficina da História na TV. Um projeto que iniciou já há um bom tempo no YouTube, no Facebook e em outras mídias sociais, agora alcança centenas de lares através dessa mídia fantástica que é a televisão. Esse é o primeiro programa dessa primeira temporada. Então eu preciso fazer um agradecimento especial ao meu amigo Roberto Ribeiro, do Teatro do Encontro, que nos ajudou a montar essa oficina. Ao meu amigo fiel Luiz Fernando, da BS Produtora, que também acompanhou todo o desenvolvimento desse projeto. Vai um abraço especial para o Ronaldo, da Barbershop, e para a gurizada da Soul Branding. Hoje é dia 2 de maio. É uma data importante na história. Pois hoje é o dia da capitulação de Berlim. Em 2 de maio de 1945, os soviéticos tomam Berlim. Esse seria o evento que marcaria o fim da Segunda Guerra Mundial na Europa. Lembrando que a guerra continua no Pacífico até a rendição do Japão, em setembro de 1945. Hoje é o dia em que começa o movimento estudantil na França no ano de 1968. Também é o dia nacional do ex-combatente e o dia nacional da ética. Aniversário de Fausto Silva e de David Beckham. E aniversário de falecimento do grande gênio renascentista Leonardo da Vinci e do pedagogo e sociólogo Paulo Freire, falecido em 2 de maio de 1997. Hoje, o tema do nosso programa é a ditadura militar no Brasil. A ditadura militar no Brasil é o período da nossa história recente que compreende a tomada de poder pelos militares entre 31 de março e 1 de abril de 1964 até a abertura à democracia em janeiro de 1985. Esse período tão obscuro, tão duro, tão complexo seria a noite que duraria 21 anos. A ditadura militar, o golpe de 64, o regime militar no Brasil ele se instaura após uma crise política uma crise social, uma crise econômica que acontece em nosso país com a renúncia de Jânio Quadros o seu vice, João Goulart, com um projeto de amplas reformas de caráter social, de abertura a movimentos sociais de abertura ao movimento estudantil, de reforma agrária de reforma política e econômica assusta as elites naquela conjuntura assusta os militares naquele contexto lembrando que naquela época o Brasil e o mundo vivia sob a tensão da Guerra Fria a bipolarização do mundo entre Estados Unidos e União Soviética o medo que o Brasil virasse um país comunista foi a desculpa que os militares usaram para tomar o poder naquele contexto a literatura, o cinema e a música foram formas de subversão daquela época foram formas de resistência naquela conjuntura e hoje a gente usa o cinema, a literatura e a música como um objeto fantástico para lembrar aquela época a obra magistral de Hélio Gaspari A Ditadura Envergonhada seria a obra mais fiel que retrata todas as etapas daquele período tão obscuro do início, o auge, a decadência dos governos militares retrata com fidelidade com análise profunda e ética dos documentos daquele período já o romance Feliz Ano Velho de Rubens Paiva seria o best-seller dos anos 80 que mostra a sua autobiografia de um jovem acidentado diante daquele contexto mais recente a obra de Sérgio Haddad o apartamento 34 retrata o caráter mais denso o caráter mais duro dos anos de chumbo onde os jovens daquela época buscavam cada um de sua maneira cada um do seu jeito a luta contra o regime militar buscando compreender buscando entender o que estava acontecendo em nosso país naquele contexto essas são algumas obras dentre outras possíveis que a gente pode usar para entender e compreender essa conjuntura política naquele contexto um rápido intervalo fique ligado na Oficina da História até daqui a pouco meus amigos estamos de volta com Oficina da História e o tema de hoje é a ditadura militar no Brasil o cinema tratou de ilustrar e de retratar essa fase da nossa história recente lembrando que o cinema ele é muito mais do que um retrato da história que ele está contando ele é um retrato do período em que ele foi produzido tanto a tecnologia da época como valores princípios e condutas éticas e morais da época da sua produção nesse contexto o filme O que é isso companheiro de Bruno Barreto de 1997 ele é um exemplo do novo cinema brasileiro ele conta a história do movimento revolucionário MR8 e do sequestro do embaixador americano justamente para negociar com a troca de companheiros desse grupo que estavam presos se liga aí repete os nomes Paulo Maria Marca Marca Jaime Júlio isso aqui não é um assalto vocês estão assistindo uma expropriação revolucionária nós estamos expropriando uma instituição bancária que é um dos suportes dessa ditadura cruel e sanguinária muitos dos nossos companheiros que lutam pela liberdade e pela democracia estão sendo brutalmente torturados nas prisões desse governo militar e vocês não ficam sabendo de nada porque a imprensa está censurada contem para os seus amigos o que está acontecendo nós somos o movimento revolucionário 8 de outubro o MR8 outro dia eu estava em Botafogo e ouvi passar a limusine do embaixador dos Estados Unidos e se a gente sequestrasse ele? ah fácil falar difícil fazer talvez não ninguém jamais sequestrou o embaixador isso é uma coisa que eles não estão esperando e se a gente conseguir botar a mão no embaixador dos Estados Unidos o muro de silêncio vai abaixo na hora jornais rádios televisão todo mundo vai ouvir a nossa voz e para salvar o patrão eles vão ser obrigados a libertar companheiros nossos que estão sofrendo na prisão então fica aí a dica o filme o que é isso companheiro a ditadura militar ela vai além dessa questão revolucionária ela dilacerou famílias a vida das pessoas foi transformada naquele contexto o filme o ano em que meus pais saíram de férias é um retrato dessa questão social dessa questão familiar um jovem garoto perde os laços com seus pais e vai morar com o avô diante daquele contexto o Brasil do final da década de 70 e vibrando com a copa de 70 com o tricampeonato da copa de 70 é o enredo dessa história emocionante que o cinema nos lançou em 2006 curte aí pai estamos levando o Mauro tá o que que ser hoje é não tem jeito pai tem que ser tá filho entende a gente não tá indo porque a gente quer quando vocês vão voltar o que que você tá fazendo aqui eu vim ficar com meu avô se Deus deixou este menino na sua porta ele deve saber o que está fazendo é bom pra me pegar esse viado os cestos você come peixe de novo manda pro alfanato manda pro alfanato meu nome é hana quer vim comigo não posso fique tranquilo os pais vão ligar quem é isso aí esse aqui é meu amigo Mauro sou amigo do seu pai ele tá de férias oi e aí gente tem alguma coisa pra mim vem mal vem você sabe alguma coisa dos meus pais onde eles estão seus pais estão de férias não é Mauro sei férias então tá aí mais uma dica bacana de cinema pra gente compreender pra gente tentar ilustrar esse período tão triste e tão obscuro da nossa história o ano em que meus pais saíram de férias nos fins dos anos 70 e início dos 80 o regime militar já não tinha mais forças o regime militar já tava numa rota descendente já tava em decadência o filme tatuagem de 2013 ele mostra como vivia o Brasil naquela conjuntura uma relação de amor e ódio entre um militar que tinha que defender a sua pátria e um grupo mambembe de teatro que usava o deboche como arma ao regime militar a maneira subversiva do grupo chão de estrelas era justamente o deboche a arma deles era o deboche tatuagem eu não pare de pensar no próximo espetáculo Pauletti indecência e luminosidade pecado a praxis do improvável junta a epifania da desordem aqui no reino do espetáculo todo mundo faz parte dessa alegria por isso a nossa arma é o deboche o moulin rouge do subúrbio a broadway dos pobres o estúdio 54 da favela bem-vindos ao chão de estrela do subúrbio eu moro no quartel no quartel infiltrado um agente da ditadura que esse cara tem me consumido a mim a tudo que eu quis alguém aqui alguém aqui ama a mãe respeitamos nossa mãe mas amamos nossa pátria senhor a quem vocês devem obediência e respeito a pátria e só a pátria senhor papai hey 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 estamos aqui nós somos chão de estrelas O nosso show vai estrear Mas o legal e nós somos perigosas Tem gostosinhas e amorosas E vem aqui e entre nessa dança Meus amigos, estamos de volta com Oficina da História E o tema de hoje é a ditadura militar no Brasil A música foi amplamente usada como um elemento de resistência A repressão dos governos militares Nesse contexto, Geraldo Vandré e a sua magistral Para não dizer que não falei de flores de 1968 Vão ser o hino dessa juventude indignada Que lutava contra a opressão e a censura dos governos militares Nessa época, o Brasil estava sob a tutela do governo de Costa e Silva O período de mais dura repressão do regime militar É o chamado Anos de Chumbo O período onde foi instituído o mais duro golpe As liberdades constitucionais O Ato Institucional Nº 5 O AI5 Geraldo Vandré e a sua música Para não dizer que não falei de flores Participou como finalista do Festival dos Festivais Foi ovacionado pela população Mas recebeu o segundo lugar Supostamente por pressão dos militares Quando levou o segundo lugar A vaia contra esse prêmio, contra essa outorga Tomou conta do ginásio onde aconteceu o evento Para não dizer que não falei de flores Geraldo Vandré O Ato Institucional Nº 5 O Ato Institucional Nº 5 Caminhando e cantando e seguindo a canção Somos todos iguais, braços dados ou não Nas escolas, nas ruas, campos, construções Caminhando e cantando e seguindo a canção Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Pelos campos há fome em grandes plantações Pelas ruas, indecisos, indecisos cordões Ainda fazem da flor, seu mais forte refrão E acreditam nas flores, vencendo o canhão Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Há soldados armados, amados ou não Quase todos perdidos, de armas na mão Nos quartéis, nos quartéis, nos quartéis Nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Nas escolas, nas ruas, cantos, construções Somos todos soldados, armados ou não Caminhando e cantando e seguindo a canção Somos todos iguais, braços dados ou não Os amores na mente, as flores no chão A certeza na frente, a história na mão Caminhando e cantando e seguindo a canção Aprendendo e ensinando uma nova lição Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Vem, vamos embora, que esperar não é saber Obrigado. Obrigado. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, pai. Afasta de mim esse cálice, pai, afasta de mim esse cálice, pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta, mesmo calada a boca, resta o peito, silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa, melhor seria ser filho da outra, outra realidade menos morta, tanta mentira, tanta força bruta. Pai, afasta de mim esse cálice, pai, afasta de mim esse cálice, pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano, quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa, atordoável permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento. Pai, afasta de mim esse cálice, pai, afasta de mim esse cálice, pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Gorda porca já não anda, de muito usada a faca já não corta, como é difícil vai abrir a porta, essa palavra presa na garganta. Esse pileque homérico no mundo, de que adianta ter boa vontade, mesmo calado o peito, resta a cuca, dos bêbados do centro da... Tchau. 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 Obrigado. 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 Obrigado.